Primo que mês ruim, tirei 15 mil de lucro nas corridas só Nem te conto meu patrão, esse mês eu fiz só 150 mil Acostumado a fazer 200, acaba fazendo 150 não é nada Agora vou te falar, esse carrinho é econômico, botei vintão, saí de Berlândia, parei em Petrolina Na volta ainda passei lá em Belém pra comer um pastel Esse meu bichão também é econômico, fiz meu patrão A última vez que ele foi abastecido foi com o primeiro dono, eu sou o terceiro Se ele não fosse tão econômico, meu lucro de 150 tinha caído pra 100 Nossa, eu já tava esquecendo, 15 mil eu fazia quando era gasolina Agora que eu passei pro gás, meu lucro ali tá nas casas dos 20, 25 mil, depende muito Agora eu vou te contar agora, meu patrão, não é por nada não Mas o que entra de mulher nessa cabina aqui não tá no escrito hoje em dia não É mais mulher do que os carregamentos de caixa de manhã que eu levo pra cima pra baixo Mas vem cá, é mulher mesmo, mas melhor que tá tendo E eu? As mulher não quer pagar no dinheiro mais não, fi Essas tão pagando é do outro jeito agora, ó Mas vem cá, é mulher mesmo? Das melhor que tá tendo, brin Hum? Urra, essa mentirosa é essa de caminhoneiro, viu? Eita, racia que meta essa de engenheira Música 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 Legenda por Sônia Ruberti